Olha com quem eu tô hoje. Eu que digo. Tô aqui ensaiando com o amor da minha vida, meu pai, meu ídolo. Eu tive esse convite dele pra participar do show dele, que é nessa sexta-feira em São Paulo, no Vibra. Eu ia falar na Vibra, não. No Vibra. Vai ser incrível, eu vou participar cantando. Difícil é cantar na paixão. E agora que eu chamei pro show dele, você chama pro meu. Onde eu tenho o show? Minas Gerais, em BH. Que dia? Minas Centro. Agora, sábado. Depois do meu, você canta no meu sexta. Já vou pegar o busão já direto pra BH. Vai pra BH. Convocar a galera toda que curte Cezé de Camargo e Luciano lá em BH. Meu fã clube, tá todo mundo convocado, hein? Todo mundo. Todo mundo no show da Vanessa aí, sábado. Encontro marcado, combinado? Obrigada, Taizinho. Beijo, galera. Aí espero vocês nos dois shows. Isso. São Paulo, sexta-feira, e o meu em BH. Em BH. Não dá pra levar ele, tá? Porque não dá, porque ele tem outros shows também. Mas aí vai ter muita música boa pra fazer. Eu vou cantar. Amor não deixa, eu vou cantar. Não resista a nós dois. Sem querer, tanta saudade. Amor, amor. Me engano assim que eu gosto. Eu quero ser o seu amor. Eu posso te sentir. Coração embriagado. Shine it on. Vixi. Shine it on. É bom, Édora. Só sabe dessa frase da música. Shine it on. Beijo. Até hoje não sei o que significa Shine it on. Shine it on é brilhe. É. Brilhe muito na vida em tudo. É o que você mais faz. Shine it on. Shine it on. Fala, gente. Tô aqui hoje com o ídolo dos ídolos, Zezé de Camargo. Eu sou fã demais. Obrigado, obrigado. E dia um, vou estar lá no Vibra participando com ele. Pra mim é uma honra cantando uma música linda demais. A mente também. A mente também. E eu só tenho a agradecer, Zezé. Sou muito seu fã. E é isso aí. Não sou eu, como o Brasil inteiro, né? Vamos fazer um dueto lindo lá. Vamos embora, gente. Vibra São Paulo, que é uma, é considerada a maior casa de show do Brasil. É isso. E convidar todos vocês pra ir lá curtir o Zezé de Camargo e o Hugo. Chama. Dia um, tamo lá no Vibra. Não esqueçam. Tamo junto. Essa é uma festa linda. Aperta o vermelho aqui. Aperta.